E agora tudo certo? Então se eu ficar sumidinha aqui, é por isso, tá bom? E hoje viemos jantar em um lugar diferente Meu Deus, eu cheguei em casa e eu tô numa preguiça de fazer qualquer outra coisa Que seja sair dessa cama Meu Deus Tomei um banho e agora já tô aqui deitada Nossa, só Deus sabe A força que eu tive pra levantar dessa cama Véi, eu só portava com maquiagem, tá? Se eu tivesse sem maquiagem Eu tinha dormido Ixi, fácil Mas enfim Vou dormir Uma boa noite pra vocês Amo vocês demais, obrigada por tudo sempre Daqui a pouco eu tô aqui de volta Se Deus quiser Não vou colocar despertador Vamos ver que horas que eu vou acordar Amo vocês, tá bom? Beijo Tchau